Galeta aí, galeta eu saí, comei com o botão de maçanha, navegar de stand-up, daqui do outro lado de cá já é a Gifra, fica muito rara, a gente subiu ali, pôs até lá o mundo de nada, parece que a gente atravessa lá na frente para o mundo de nada, dá pra ver aqui dentro, lá na cauca lá, um lugar muito famoso aqui, também aqueles barcos lá na frente lá, o que é no maini, o chayume na baixa, o que é釣ri, aquele pastor, como é que fala, niwá, 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 ele joga lá, o que é o pastor, 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 é o pastor, quem é o pastor, você sabe 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 some, os caras de água lá. Vou pegar uma corda pra você me armar.